A segurança está merecida pelo meu governo 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 O que está acontecendo? O que está acontecendo? É reunião no monte Alguns amigos estão querendo desistir Como a gente vai derrubar a almirante? Flexões Foi boa ideia? Ah, tenho que admitir Se eu desculpe... A segurança está merecida pelo meu governo A segurança está merecida pelo meu governo O que é? Se eu desculpe o meu governo